Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me.seccastoficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br.conference2. Um abraço. Bom, pessoal, vou fazer a apresentação, então, do nosso próximo palestrante, tá? Rapaz, esse cara, eu conheci ele, me relembra ele, tinha 14 para 15 anos, estava fardado com o uniforme do Colégio Militar dos Bombeiros aqui em Brasília, em sua primeira palestra na Roadsec. E quando eu vi a palestra desse cara, ele começou a falar igual a metralhadora, tá louco assim, eu falei, pô, o moleque vai despontar. Hoje aí já tá com 18 anos, né, 19? 18, vou fazer 19 esse ano. Aí, eu já tô até dirigindo, rapaz, conheci um moleque novo, tá dirigindo, né? Que perigo, hein? Rapaz, Luiz Gustavo Correa Filho, né, o cara é palestrante, pesquisador, programador, conhecido também como Dark Code, é youtuber, ele tem um projeto no YouTube, tem um projeto de segurança e exploração chamado THG, que ele vai falar, deve falar um pouquinho sobre ele. A palestra dele é, das técnicas manuais, a criação de ferramentas de teste de segurança, né? Então, ele vai debater sobre o ciclo de evolução de um aparelho de segurança, desde os testes manuais, a criação de ferramentas, para analisar o ciclo de defesa e exploração de uma aplicação, usando o modelo OSS-TMM e PTS. Luiz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e o show é todo seu, valeu, cara. Então, bora lá, cara. Eu vou compartilhar uma sensação aqui com vocês. Cara, eu nunca tive tão nervoso para fazer uma palestra igual eu estou aqui, cara. Tipo, a sensação de você ser observado é muito maior do que, tipo, você ir para um lugar e você apresentar lá. Tipo, a visibilidade daqui é muito maior. Cara... Você não sabe quem está te olhando. Oi? Você não sabe quem está te olhando. Eis o problema. E como a gente estava vendo na palestra de triptografia, a internet é um quartinho preto onde ninguém sabe quem é ninguém. Acabou. Então, Alcione, pessoal aí da Security Cash, o que eu estava pensando, eu vou dar uma introdução aqui à palestra que eu vou dar primeiramente, para a gente seguir o fluxo dela. Eu vou iniciar com um conceito da análise de segurança. Porém, o que eu estava fazendo? Eu estava em vários grupos de segurança e a gente vê que nessa pandemia agora teve um aumento exponencial muito grande do pessoal que não sabia nada. Principalmente as perguntas que você vê da galera que interage, que está indo para esse ciclo, principalmente por agora, que está sendo mais o nosso público-alvo. O que eu resolvi fazer? Eu vou debater o ciclo de evolução da aplicação, porém a palestra que eu montei não foi uma palestra extremamente técnica, do jeito que quem assiste minhas palestras sabe que eu monto. Eu montei uma palestra mais teórica para o pessoal conseguir acompanhar o ciclo da evolução. Então, tipo, tem algumas partes, que é algumas partes práticas que eu vou fazer com a galera, pequenas coisas, só para ela ver como que é o momento da... que você pegue um pen-test para você executar desde a parte do engajamento até a parte prática. Então, a gente vai debater todo esse ciclo de uma maneira bem simples para o usuário leigo que está aqui com a gente conseguir acompanhar. Eu não sei. Eu fiquei muito assim porque as palestras estavam muito foda e eu falei assim, meu Deus, velho. Vamos embora lá. Vou compartilhar aqui com vocês e a gente vai iniciar. Vocês estão vendo a tela? Perfeito. Perfeito? Beleza. Então, pessoal, aqui. Vamos voltar. Deixa eu subir aqui. Beleza? De técnicas de câncer manuais, a tiração de ferramentas de teste de segurança por Luiz e Gustavo Coelho. Beleza? Esse sou eu. Aquela fotinha da confraria Zero Day, perfeita. Tipo, meu nick, Dark Coach. Meu canal no YouTube, Professor Dark Coach. Espero ser o professor um dia. Meu Telegram para contato é o Dark Coach e o e-mail de contato é o Dark Coach. Está aí. Beleza? Aí, no caso, não tem como a gente abordar a segurança sem a gente falar desses três pilares, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Oi? A confidencialidade... Oi? Bota em modo de apresentação, que a tela fica maior, fica mais fácil da galera ver. Ah, não. Tranquilo. Obrigado, cara. De boa. Deixa eu terminar de carregar aqui. O pessoal também está perguntando o porquê que você está usando mochila. A grande pergunta do chat nesse momento é essa. Exatamente. Eu vou fazer essa pergunta também. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo a câmera? Estão ou não, né? Tem que parar o compartilhamento. Ah, e agora está vendo? Vou parar aqui. Está vendo? Não, mochila. É um negócio para uma postura das costas. Ah, boa. Boa. Já me perguntaram isso em outros grupos também. É, pessoal. Tem que cuidar, tem que cuidar da saúde, senão não dá, não. Beleza? Vou voltar para compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Beleza? Estão vendo? Perfeito. Pessoal? Pode ir. Está dando para ver. Pode continuar? Tá. Beleza. Então, o conceito de confidencialidade é que apenas uma pessoa vai conseguir identificar aquela mensagem. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de triptografia, pelo menos para a gente fazer esse conceito. Na confidencialidade, uma mensagem que eu mandar, por exemplo, do Dark Code para o Alcion, apenas nós dois conseguiríamos ver essa mensagem. Então, o conteúdo dela está confidencial. A gente tem que entender essa premissa, que uma comunicação tem que ser segura entre um ou mais destinatários. A integridade é garantir que o conteúdo que eu estou transmitindo é o mesmo conteúdo e não teve nenhuma alteração. Esse é outro conceito que a gente tem que ter travado na nossa mente. A disponibilidade é a disponibilidade relacionada ao tempo de acessibilidade de um dispositivo. Se ele vai ter, tipo, um 24 barra 7 de disponibilidade pública ou privada. Outra coisa que a gente também tem que trabalhar, porque a gente trabalha com ciclo fechado. Então, você vai executar um projeto, você vai executar uma ordem de serviço, que você tem um tempo X. Beleza? E aí, a gente vem aqui. O que é a metodologia e onde ela pode nos ajudar em um pen test? A metodologia nada mais é do que um estudo feito por vários profissionais renomeados através de métodos lógicos e científicos que provam que aquela lógica é eficaz para cada tipo de problema. Então, a gente vai ter a metodologia como um padrão testado por vários anos e por vários profissionais qualificados na área de atuação para executar um determinado teste. E agora a gente vem para as principais metodologias do mercado. A gente vem com o PETS, que ele é 100% focado na estrutura do teste de penetração. O OSSTMN, que ele vem como um manual de metodologia. Então, a partir do conceito do OSSTMN, você consegue moldar a metodologia para o que você precisa fazer. Ela não é uma metodologia utilizada para você usar ela travada, igual você utiliza o PETS. Você molda ela para a estrutura da sua empresa. Então, beleza. Se você vai cuidar da infra da sua empresa, você vai pegar as partes da OSSTMM e moldar de acordo com a sua empresa. Então, ela é versátil e ela consegue se comunicar diretamente e indiretamente com os outros padrões que a gente tem. Igual essa palestra que eu vou estar abordando aqui para vocês, eu vou estar abordando a OSSTMM junto com o PETS. Então, vocês vão ver que ambas conseguem se casar muito bem. Uma complementar a outra. Outro padrão que a gente tem de teste, ao senhor me corrigir, se eu estiver errado na definição da OSP, mas o OSP é isso, né? O OSP é uma comunidade online que produz artigos, metodologias, documentações de ferramentas tecnológicas no campo de segurança de aplicação web. Exatamente, isso aí. É um grupo aberto para produzir essas informações aí e apoiar a segurança da internet. Beleza? Então, a gente tem várias metodologias para a gente utilizar em cenário específico. E o legal da introdução à OSSTMM é que você vai moldar ela e aplicar com o que você precisa. Por exemplo, eu vou pegar a parte de infraweb, tipo, a parte de servidor, a parte de estrutura de conexão entre uma aplicação e outra, eu posso unificar as duas. Esse que é o legal que vocês vão ver no decorrer da palestra. Então, beleza. OSSTMM, teste de segurança. O que você quer proteger? Qual é o seu foco principal? Porque a gente, no começo do escopo, a gente vai definir um alvo. Esse alvo, ele pode ser tratado tanto um alvo que a gente vai invadir, tanto um alvo que a gente vai proteger. Então, a gente tem que ter essa clareza do que a gente irá fazer. No processo de determinar o escopo e o limite, era igual eu estava falando no começo para vocês. Você inicia um projeto, você tem que saber o limite e o tamanho dele. Porque você precisa executar aquilo para você não ter prejuízo e para você não ter desgaste. Beleza? E a gente trabalha com uma coisa chamada vetores. Que o que seria esses vetores? Seria de dentro para fora e de fora para dentro. Que junto com os canais humanos, físicos, Wi-Fi e telecomunicação, se torna uma brecha de entrada. Porque se é de dentro para fora, por um exemplo assim, eu sou funcionário, Luiz Gustavo, na empresa que eu trabalho. E eu pego e tenho um pendrive pessoal. E sei lá, eu coloquei ele no meu computador e ele instalou algum vírus naquele meu pendrive. Ele é um executável, tá? .ini E assim que eu espetar o pendrive Assim que eu espetar o pendrive em outro lugar, ele vai executar. Então, esse é um vetor de dentro para fora. Um vetor de fora para dentro seria igual a nossa palestra de passada que estava mostrando, que é um funcionário de uma empresa expor as informações dele. Expor o seu ambiente de trabalho, expor a sua vivência. porque quando a gente trabalha em Osinte, vocês vão ver que boa parte dessa apresentação também pega a parte de Osinte, você tem padrões. Então, tipo, querendo ou não, é muito ridículo o que eu vou falar aqui, mas a maioria das pessoas utiliza a senha de Jesus, sexo, 1 a 5, 1 a 9, tipo, senhas mínimas de 15 caracteres, que é algo pequeno hoje em dia dependendo do caractere, ou dependendo do algoritmo que a gente utilizar para triptografar. Então, a gente tem que ter cuidado com esses vetores e com essas políticas de segurança que a gente vai aplicar na empresa. Os tipos de testes. Eu posso aplicar um blind, um gray box, um double gray box. E se a gente ver aqui, o que é um blind? É um atacante que não sabe as defesas, mas que a empresa que nos contratou sabe que ele vai atacar. Então, ele seria basicamente uma black box, onde ele não sabe de nada, ele sabe da empresa, e a empresa sabe que ela vai ser atacada. Mas ela não sabe quando, e não sabe onde. E o atacante não tem nenhuma informação. Já no double blind, é o que eu estava falando, é essa parte do black box. O atacante não sabe as defesas do alvo, mas sabe que o ataque... Opa, peraí. O ataque não... O atacante não sabe as defesas. E o alvo não sabe que será atacado. Então, é um teste preto. Então, o CEO de uma empresa X contratou, por exemplo, me contratou para fazer um teste de segurança na empresa. Porém, ele não avisou a galera da infra, a galera da segurança, que ocorreria um pen test naquela infra. Então, tipo, eles vão testar a usabilidade do dia a dia. Como que está a segurança? Como que está a integridade de dados? A gente vem para a parte do gray box, que o atacante tem o conhecimento de todos os canais, porém, ele sabe das defesas. E ele sabendo as defesas, esse é um teste que ele costuma ser um pouco mais rápido, porém, ele costuma ser um pouco mais caro nessa devida... Pô, peraí. Nessa devida premissa, por quê? Porque no contrato, no limite de tempo, ele não vai gastar buscando informações. Ele já vai ter informação do sistema e ele vai começar a correlacionar os dados da empresa para tentar achar falha. Porque uma falha sozinha, ela pode existir. Mas uma falha que você não sabe, ela será apenas descoberta com correlacionamento de dados. e no caso, eu tenho o white box, onde ele vai ter, literalmente, todo o acesso à rede e ele vai dedicar 100% do seu tempo em um sistema específico, em um range específico de rede, que seria uma submask, ou em uma aplicação específica que ele foi contratado. Ele não vai ter o trabalho o trabalho de um black hatch, digamos assim, um tracker, de ter que fazer todo o processo de reconhecimento até chegar à exploração. Beleza? Agora a gente vem para preparando o ataque. São cinco fases, basicamente, e se a gente conseguir executar essas cinco fases, o nosso ataque está perfeito, funcionou 100%. Como eu falei, eu vou estar explicando de uma maneira bem clara. Alcione, a galera está conseguindo acompanhar? Você está vendo que eu não estou usando tanto o termo técnico? Assim, você poderia ver nada. E a galera está meio avançada aí, você pode ir mesclando aí que a galera tem o público a geral aí. Ah, né? Beleza. Aí a gente pega e tem a fase principal, que é o Recognize. O que essa parte define? Vou passar aqui para frente para mostrar para vocês. a gente tem todo o conceito de coleta de informação. Por isso que eu não vou falar naquela parte, só vou mostrar os poucos. A gente tem cinco fases, que é o Recognize, o Scanner, o Get Access, o Mantendo Access e o CleanTarget, que é basicamente o quê? Eu faço o reconhecimento, eu faço o Scanner, eu ganho o acesso, eu mantenho o acesso e eu limpo meus rastros. E pelo incrível que pareça, isso é algo tão detalhoso escalhado de se explicar, porque quando a gente tem uma equipe de hackers, você pode ver, tem um que ele é responsável pela parte de triptografia, que é a parte de quebra de segurança e a parte de antiforense, vai ter um que é responsável pelo ataque, vai ter um que vai ser responsável pela conexão segura, que vai ficar mais ali na parte de telecomunicamento. De novo, dizendo que... Live stream is alive. Não. Pronto, beleza. Voltamos aí, jovem. Aí, beleza. após esses cinco passos serem completos, tipo, o sistema vai ter sido penetrado, ele vai ter sido, por exemplo, você conseguiu pegar root, você conseguir a informação que o seu cliente pediu e o teste de penetração foi... Opa, eu estou um pouco nervoso. O teste de penetração foi realizado com sucesso. Então, basicamente, simplificando, são essas cinco partes. A gente tem para o Recognize, que a fase de reconhecimento e levantamento de informação é ser uma das partes mais demoradas, dependendo do tipo de teste de penetração que você vai realizar. Por que essa é uma das partes mais demoradas? Porque é nessa parte que você vai coletar informações pessoais. É nessa parte que você vai ver como é que funciona o fluxo de trabalho da empresa, você vai ver quem é o pessoal de marketing, você vai ver quem é o pessoal do RH, o pessoal da infra, quem manda na empresa. Porque quando você vai invadir alguma coisa, vamos pegar de uma premissa que você é um black hash e você precisa invadir alguma coisa. Porque, eu não sei, eu posso estar falando algo muito errado, mas toda pessoa que entra no mundo da segurança da informação vai ter aquele tipo, ah, eu quero invadir, eu quero destruir, tipo, ah, eu sou foda, eu consigo burlar qualquer sistema e ignora para a lei. Então, tipo, para ela partir dessa premissa, ela precisa coletar um monte de informação, ela precisa fazer o correlacionamento dessa informação para conseguir fazer a demida exploração em si. Aí a gente vem para o conceito de informação de nível 1, que é o principal. Para você fazer um mínimo de IG, que é Information Get-Ring, para um pen-teste, você trabalha em cima de teste automatizado, que é o nível 1, em cima de PCI, FISMA e RIPA. O que significa isso para temas brasileiros? O RIPA seria o SUS. A gente tem um grande banco de dados de saúde e, através de uma licença governamental ou algo do gênero, eu posso ter acesso, se o governo me liberar esses acessos, ou eu consigo comprar esses dados clandestinamente. Você tem o FISMA. O FISMA não existe no Brasil. O que seria esse FISMA? É um guia que os Estados Unidos ilustria de um em um ano, mostrando as dez vulnerabilidades principais que o país teve. Então, você consegue ter um histórico de quais foram as principais ameaças que o país sofreu durante o ano. O PCI, ele é relacionado às informações de cartão de crédito. Então, lembra que eu falei que uma das partes mais demoradas é essa parte que você vai fazer o levante de dados? Então, você pode conseguir coletar mil e uma informações das pessoas. Depende do seu leque de usabilidade e do seu leque de contatos. Beleza? A gente vem aqui para a Best Practices, que seria a de nível 2. A única diferença entre a de nível 1 e de nível 2 é que você vai conseguir correlacionar informações. Em vez de você utilizar de uma ferramenta, de um consultor de nome ou de alguma coisa do gênero, você vai fazer a busca manual. Você vai filtrar e agora sim você vai começar a correlacionar essas informações. Porém, o nível 1 e o nível 2 ele é baseado para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Quando a gente vem e pensa patrocinado pelo Estado, a gente já está vindo nos órgãos defensores da cibernética brasileira. Então, eles vão utilizar de todo o conhecimento e poder de uma pessoa física e jurídica com auxiliar de informação governamental. Como você está ali na frente do seu país, você tem o acesso privilegiado a determinadas informações e você utiliza disso para proteger o seu país. coleta de informação e a gente vem para ver o que é o conceito de coleta de informação. Basicamente, coleta de informação é você conseguir correlacionar os dados. O termo presente, ele vem para correlacionar dados públicos. Beleza? Posso passar? Beleza? Aqui a gente já viu? E a gente vem para a seleção de alvos. O que seria a identificação e nomeamento do alvo? No processo de Recognize, que é o primeiro processo que você vai coletar todas as informações, você coletou tudo, você sabe o nome da empresa, você já conseguiu mapear ela inteira, porém tem uma coisa, você tem o seu alvo principal, porém a segurança dele é muito forte, você não consegue bater de frente. E uma das metodologias mais legais que a gente consegue pensar é que o que? Qualquer empresa que tem uma segurança forte, ela vai ter umas filiais, umas filiais, serviços especializados, alguma coisa do gênero que vai manter contato. Então, o meu vetor de ataque vira quem está ao redor do meu alvo. Eu utilizo o dele para fazer o pivote para eu entrar na empresa. Porque se eu conseguir fazer esse mecanismo de invasão, vai provar que as políticas de segurança interna da empresa, da comunicação entre quem deixou a porta aberta, está falha. Tanto da empresa do alvo principal. Mas para você fazer isso, você tem que estar no seu contrato que você tenha essa liberdade para você fazer. Porque você já estaria invadindo um espaço de outra pessoa. Tudo que você faz dentro de um teste de... dentro de um penteste, ele é lavrado em um contrato e assinado de ambas as partes para defender o profissional e o cliente que está recebendo aquele serviço. Beleza? Redes? Considerar a duração do teste e considerar o objetivo final do teste. Ressaltando essas duas partes, considerar a duração do teste, a gente tem que ver quanto tempo esse teste vai durar. Se vale a pena eu repatorar o caminho para eu chegar onde eu quero ou eu realmente preciso seguir daquele caminho e arranjar de algum jeito para quebrar. Considerar o objetivo final é que eu preciso entregar aquilo e apenas aquilo. A partir do momento que eu consigo fazer o serviço que eu quero e invado ou vejo alguma informação daquela empresa que não estava lavrado no contrato, eu posso ser processado. Porque eu não tinha permissão para alterar ou até mesmo ver aquele tipo de arquivo. Aí a gente vem para Osinte. Só vou beber uma água aqui um momento. Osinte. A Osinte que a gente viu foi um Osinte digital voltado para pessoas. Agora a gente vai ver um Osinte digital voltado para máquinas, para coleta de informação de dispositivos. Então a gente tem uma coleta passiva de informação. Essa definição eu peguei ela do Penetration Test Standard. porém eu discordo um pouco dela porque se a gente utilizar um site chamado Arches ele mostra o histórico do site. Então se eu não quero clicar diretamente naquele site eu vejo o histórico dele. Porque se eu vou analisar o histórico de alguma coisa segue um padrão. Então eu vou saber que tipos de palavras o site utiliza que tipo de frameworks o site utiliza até mesmo antes de eu tentar ver se ele tem algum CMS ou não na versão passada eu já consigo identificar isso. Eu comparo a data de ano e vejo se teve um pdrate ou não. Então eu estou coletando informações de forma passiva sem interagir diretamente com o site. Eu vou para a coleta de informação sem passiva que o objetivo de o objetivo de coleta de informações sem passivas é traçar o perfil com métodos normais na internet. Então o que eu posso fazer? Dentro de um site eu tenho uma estrutura de DNS dentro de uma empresa eu tenho um funcionário então eu vou começar a interagir diretamente com a empresa. Então eu vou fazer um DNS e vou coletar as informações do site daquela empresa eu vou criar uma conta fake no Facebook do sexo oposto de quem eu estou investigando e conseguir pegar essas informações semipassivas. Eu ainda não estou interagindo diretamente com elas. Quando eu tenho uma coleta ativa de informação eu vou direto ao ponto. Por exemplo eu faço um scanner eu falo com algum funcionário da empresa eu faço uma abordagem direta esse tipo é uma informação ativa. Aí a gente vem para a parte física porque eu coloquei essa parte aqui que eu acho sempre bem interessante ela que na maioria dos vídeos de pen test na maioria dos cursos de pen test que a gente vê por aí a gente não vê a galera falando do físico a gente não vê a galera falando bem assim qual é o fuso horário quem é o proprietário da empresa que tipo de carro a empresa utiliza a segurança ela é apenas tática ela pode utilizar de arma de fogo apenas de arma tática tem câmera tem cartões NFC que tipo de segurança tem a empresa física então tipo uma interpretação e observação disso é bem interessante porque a parte de você triar uma ferramenta vai ser um pouco teórico e eu vou falar um pouco do THG no final da palestra nessa parte de codificação mas você codificar algo de teste básico até um teste automatizado você tem que entender todo o contexto da onde você está aplicando aquela codificação codificação que eu falo uma linguagem de programação em forma de programa que executará um passo a passo então a gente tem a parte de localização física que a gente vai ver cidades impostos jurídicos lista completa de servidores a partir disso a gente começa a montar o escopo da empresa o que mais que eu posso ressaltar para vocês na permanência algo que eu já tinha falado para vocês no começo da palestra era que uma empresa que tem filiais uma empresa que ela é grande ela vai concentrar a segurança máxima nos seus polos as filiais onde são apenas centros comerciais que você vai lá e resolve alguma coisa nada tão de grande relevância não vai ter uma segurança então você pode utilizar desses mecanismos para montar o seu teste de penetração e utilizar deles para chegar no seu alvo principal porque dentro do contrato vai depender se você tem autorização de acessar as filiais se você tiver acesso às filiais você pode fazer esse tipo de coisa você vem para os parceiros de negócio que está aí que é algo bem interessante lembra que eu falei para vocês sobre coleta de informação nível 1 nível 2 e nível 3 a gente vai ter os parceiros de negócio esse parceiro de negócio ele vai ser uma outra empresa ele vai ser uma outra empresa jurídica ou ele pode peraí ai eu tô nervoso relaxa mano tá massa a apresentação nem estava percebendo que estava nervoso continua ai beleza ai a gente tem os parceiros de negócio já que eu tenho a coleta de informação nível 1 nível 2 e nível 3 que é o que eu tenho a coleta de informação através de programas eu tenho a coleta de informação através de busca manual busca humana eu faço a busca na internet eu Luiz Gustavo buscando e eu faço o passer das informações que o programa me deu e se eu for de um órgão governamental eu tenho acesso às informações privilegiadas certo quando eu sou apenas a pessoa jurídica e tô prestando serviço de pen test eu não vou ter o L3 eu não vou ter essas informações privilegiadas eu só vou poder executar o que tá lavrado no meu contrato dentro da L1 e da L2 eu vou poder eu vou poder literalmente revirar o lixo de tudo que uma empresa tem porque o maior histórico de uma empresa é o que ela joga fora tanto é que se a gente estudar o comportamento humano se a gente analisar o lixo da pessoa a gente consegue ver como é que funcionam os hábitos daquela pessoa então nada mais do que a gente ver como os parceiros de negócio funcionam porque quando a gente começa a analisar os parceiros de negócio a gente tem uma coisa os funcionários os terceirizados eles estão felizes? eles estão tendo uma boa relação? aí vocês me perguntam Dark o que que tem a ver o funcionário terceirizado com a estrutura de pen test? tudo a ver porque ele vira um mecanismo de ataque um funcionário não satisfeito um funcionário com raiva ou com algum sentimento negativo perante a empresa que ele trabalha é um excelente vetor de ataque ou uma pessoa que não tem uma boa capacidade mental formada que cai em uma engenharia social pode ser qualquer um desses dois e a gente analisando esses pontos a gente vai ganhando vulnerabilidades internas por isso que é interessante a gente analisar as políticas de segurança tá aí beleza? a gente tem os clientes que eu falei também as linhas de produtos também falei o vertical mercado por exemplo financeiro defesa de agricultura também falei contas de marketing o que as contas de marketing nos mostram publicamente é a maior fonte pública que uma empresa produz de conteúdo como que ela vai fazer o chamatriz da sua empresa como que ela vai chamar o cliente como que ela vai ser expressada ao público e vocês tem que entender que um teste de segurança pra você conseguir automatizar alguma coisa você tem que ver todo esse conceito pra trás se você ver ah tipo o tipo de foto que ela tá utilizando foi uma edição de Photoshop foi uma edição de GIMP olha a diferença de uma edição de GIMP pra uma edição de Photoshop ah praticamente se ela tá utilizando um GIMP ela vem de uma formação mais open source então talvez aquela empresa ali tenha uma filosofia mais de código aberto ou se ela já for uma parte do Adobe aquela empresa tá utilizando mais produtos fechados então praticamente a infraestrutura dela vai ser uma Microsoft ali com um ou dois cedores Linux apenas pra fazer algum tipo de gerência então tipo através de pequenos detalhes eu vou montando o escopo e vocês viram que isso tudo indiretamente nenhuma hora eu tive que fazer um scanner nenhuma hora eu tive que interagir com a empresa eu apenas tive que olhar olhar mesmo pra informação e conseguir decifrar conseguir correlacionar os dados que essa informação pode me dar aí eu tenho o Footprint a diferença do Footprint pro Fingerprint é o seguinte que no Footprint eu tô levantando as informações no Fingerprint eu tô eu tô coletando informações do álbum então tipo eu já levantei eu já sei qual é o servidor eu já sei qual é o nome da empresa porém eu não sei que tipo de servidor dentro do Fingerprint eu vou pegar essas informações no Footprint eu vou levantar o nome da empresa esse tipo de dados então tipo uma lista de ferramentas interessante o RUIS o NSLOOK e strips que eu coloquei aí eu deveria ter sido um pouco mais mais detalhista que seria o NMAP NSE que seriam os strips de NMAP o DNSE N1 o NeoTrace e o ARIN que é um site voltado pros Estados Unidos o grande problema que a gente tem é que a gente vive num país chamado Brasil e toda a base de dados que a gente tem é muito restrita comparado aos sites do exterior então o que que você acaba vendo o domínio que você tá registrando é no banco de dados brasileiro ou você tá tá registrando essa informação fora pelo intrínuo que pareça se você conseguir alocar essa informação dentro do país é mais difícil você conseguir achar essa informação do que se você colocar fora quais é a desvantagem e desvantagem disso dentro do Brasil você vai ter querendo ou não uma privacidade a mais porém você vai ter recurso de processamento menor quando você coloca fora você tem essa privacidade um pouco mais pública porque tipo os serviços de coleta de informação são bem maiores e eles são mais correlacionados e você tem uma capacidade de processamento muito maior então você tem essas vantagens e desvantagens de utilizar o banco de dados brasileiro enquanto o o brasileiro não conseguiu solidificar esse tipo de informação solidificar um programa uma aplicação para fazer essa coleta de dados então a gente vem aqui para o footprint e a gente vai ver o DNS por que eu coloquei essa parte aqui lembra que eu falei no começo da explicação que a gente iria fazer algumas partes práticas sim se eu não me engano são quatro ou cinco exemplos que eu vou sair da aplicação vou abrir o terminal e vou mostrar para vocês uma enumeração de dados para não ficar só maçante eu falando então no A eu vou ter o endereço IP do host no MX eu vou ter o meu eu vou ter um e-mail privado se tiver algo correlacionado é claro os meus servers names o alias para um computador esse computador ele pode ser um servidor dedicado onde ele está sendo redirecionado o RP que seria a pessoa responsável o SOA que seria a autoridade de quem está assinando aquilo ali o SRV que seria a localização do serviço e o HINF que seria a formação do host e do SOA isso é importante porque se eu sei que é um Linux e eu tenho a versão dele eu posso começar a pensar em que tipos de exploits eu tenho para aquela versão antes mesmo de escanear então vocês viram que a partir dessas pequenas informações tipo de semipassiva a passiva eu não preciso fazer algo ativo vocês conseguem entender isso de eu apenas pegando fragmentos de informação e conseguindo interpretar elas eu não preciso interagir diretamente com o alvo porque o alvo indiretamente já me dá isso aí eu tenho um footprint prático que a gente vai fazer um ruiz no Google e eu tenho um DNS e a gente vai fazer um ruiz e vamos ver o que que ele vai nos retornar pode fazer a demonstração prática aqui Alcio Alcio pode ir pode tocar pode fazer então a gente está aqui com o nosso terminal está dando aí para a galera ver ou quer que abre mais a letra está um pouquinho não está dando para ver eu estou conseguindo ver se puder aumentar a letra um pouquinho fica melhor tá bom isso ótimo beleza então vamos fazer um ruiz o ruiz beleza beleza o que que ele está me retornando aqui por exemplo eu consigo ver meu cpf claramente é um documento público como eu tenho um site e ele está registrado na minha pessoa eu preciso manter a confidencialidade a confiabilidade que sou eu então está o meu nome está o meu documento e está a minha representação e aqui está o servidor onde ele está hospedado no caso eu comprei esse domínio dentro da host media e o e-mail de registro está aqui registro arroba host media ponto com então beleza vocês tem esse tipo de informação de tudo que eu falei para vocês interpreta o conceito de o que seria o Luiz Gustavo a partir dessas informações que vocês têm vocês têm meu nick meu nome meu cpf e onde eu eu registrei meu domínio se vocês quiserem saber quem eu sou à vontade está aí esses são documentos públicos nós somos pessoas públicas a partir do momento que a gente faz um registro na internet essas informações depende da gente querer ofuscar elas ou não quer dar um exemplo se a gente pegar aqui google.com beleza vamos ele pega você viu que google.com beleza então aqui eu tenho o domínio do google eu tenho tipo quem é o dono assim no caso que seria e a representação do cnpj dele e aqui embaixo se não me engano tem o e-mail do responsável aqui ó o name person do brasil e o e-mail de contato você já consegue montar quem é a pessoa por exemplo você tem uma empresa sei lá tipo juquinha.com ele faz um serviço de frete porém não é o nome do dono porém foi o dono que comprou aquele dns então a partir de um ruiz no dns eu vou saber quem é o dono da empresa eu já vou ter uma representação numérica da pessoa e a partir daí eu já consigo iniciar minha busca então tipo os dados eles estão públicos e eu não estou tendo que interagir diretamente com o meu alvo para eu conseguir coletar essas informações beleza aqui eu tenho o dns deixa eu puxar aqui no terminal de novo vamos ver o que que o dns dns olha 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 que interessante beleza tá tranquilo aí a imagem tá tranquilo aqui a imagem dá pra ver direitinho então quando eu fiz um dns ele vai eu posso ter uma coisa chamada de subdomínio o que que seria o subdomínio eu tenho meu domínio principal por exemplo o dark code eu vou utilizar no meu domínio vocês vão ver que não tem nada porque tipo o domínio apenas está comprado para o intuito desse vídeo para dar um exemplo prático para não violar a a privacidade de ninguém então o que vocês podem ver aqui eu tenho um name server da UOL vamos fazer um pequeno comparativo eu tenho o Elliot o Borgs e o Charles da UOL agora se eu fizer isso no meu no meu dns será que vai aparecer alguma coisa já que eu não tenho nenhuma informação registrada nele outra coisa o dns num ele vai tentar enumerar o sub dns o que que seria sub dns ah eu tenho uma aplicação ssh eu tenho uma aplicação ftp eu tenho um subsite instalado então dentro de um sub dns eu posso ter um site que seria uma aplicação ou eu posso ter uma aplicação mesmo que seria tipo um ssh um ftp um sftp depende do protocolo que você está utilizando para servir aquela aplicação aqui como eu estou no modo verbose ele vai mostrar todas as falhas vamos ver se ele consegue arranjar alguma coisa a.ol ADS se eu não me engano pessoal me corrija mas ADS é de propaganda não é? Exatamente então a partir dessas formas o que que é a propaganda a propaganda é a alma do negócio então eu já consigo pegar informações da empresa a partir de um sub dns eu não tive nenhum trabalho de procurar algum e-mail de marketing o próprio sub dns me entregou me entregou e me entregou em um endereço IP então tipo essa aqui é a parte legal que você começa a correlacionar esses dados então esse dns map ele faz a mesma coisa que o dns num porém qual que é o macete da coisa se eu tenho uma empresa e ela é voltada para segurança então o que que eu posso imaginar que tem dentro dessa empresa ela pode ter um sf tp que seria um ftp seguro triptografado eu poderia ter um um ssh que é um security shell triptografado também em subs dns ou sub dns específicos para cada coisa se a pessoa for esperta é claro vai colocar um nome randômico ou um nome bem específico em termos da empresa dela para o brute force não conseguir achar então quando você vai fazer um mapeamento de dns e sub dns é legal você ter a sua própria word list para você não gerar tráfego desnecessário na empresa beleza esse que eu já falei também então a gente vem para para o osinte ativo que é aquela parte onde eu realmente vou bater tipo na empresa virtual e vou tentar puxar alguns dados mesmo que pode ter um cloud fair alguma coisa ali no meio que não vai me entregar diretamente as informações se eu não tiver o IP original é claro e se esse IP não tiver direcionamento de tráfego então eu utilizo a opção menos o para eu saber o sistema operacional então como vocês viram lá atrás o sistema operacional ele ele me dá a versão o sistema operacional ele vai me dar possíveis vetores de exploração porque o sistema operacional em si a versão base tem vulnerabilidades se for um sistema operacional público ou privado no caso Unix Linux Mac OS e Windows dei um exemplo de sistemas privados e sistemas públicos e ambos tem falhas divulgadas de forma pública beleza nos tipos de scanner eu tenho três tipos três a quatro como vocês preferirem colocar de interagir com o host eu posso fazer um scan específico de porta então por exemplo eu tenho uma empresa que tipo ela faz sei lá ela manda muito contrato ela manda muito arquivo uma empresa fictícia então eu sei que ela vai ter um FTP lá dentro então tipo eu faço um scanner pro FTP um exemplo melhor seria eu tenho uma empresa que tem hospedado um site e esse site é mal configurado eu consigo ver o CMS e eu consigo ver que tem uma porta FTP pra eu atualizar os arquivos do site então através do scanner eu consigo fazer o scanner através de rede esse rede falando de uma maneira técnica seria o range então por exemplo ah eu compro um range de IP específico pra minha empresa isso é muito mais caro é tá acabando a quantidade de IP público na internet tá mas isso ainda pode acontecer eu posso fazer um scanner por vulnerabilidade que foi o que eu tinha colocado aqui no scanner ou no slide passado que era um menos menos script é igual a HTTPS pro Nmap NSF dentro dele ele vai mudar todas as informações tipo de todas as características que os scripts do Nmap tem então ah eu quero auxiliar eu vou ter eu quero um broadcast pra pingar tipo toda a rede no 255 eu vou ter então tipo dependendo do cenário você vai ter um script pro Nmap e se não tiver você constrói beleza um dos tipos mais simbólicos que a gente utiliza mas que todas as empresas e tipo quase toda a internet bloqueia é o teste de existência via ICMP onde eu faço um ping e vejo se a máquina tá viva ou não mas como a segurança ela está evoluindo de uma maneira que a máquina consegue estar viva e ela bloquear o ICMP isso poderia ser uma aplicação interna de um firewall bloqueando isso ou até mesmo a tabela RP ele ele poderia bloquear esse tipo de solicitação no caso o o scan mais rápido que a gente tem dentro do Nmap é o scan apenas usando o sim mas como ele funciona o pre-wend handshake que é no caso quando eu faço um scan de menos S minúsculo V maiúsculo pra eu conseguir pegar a versão pra eu fazer uma conexão direta entre o entre o seu computador e o meu funciona direto eu mando o sim recebo um sim e mando um yak pra fechar a conexão na prática eu vou escanear o meu local roxo porque se eu escanear me corrija se eu estiver errado mas o scanner público sem autoridade do álbum que eu estou escaneando é 30 e como eu estou fazendo um esquema didático eu não posso revelar isso então eu vou estar escaneando minha própria máquina então o exemplo seria Nmap local roxo então vocês podem ver que eu tenho uma duas três quatro cinco seis eu tenho seis portas abertas com seis protocolos diferentes cada um rodando em uma porta em uma versão específica que se eu fosse fazer o scanner mais detalhado poderia me retornar uma vulnerabilidade ou uma abertura pra um futuro ataque então a partir dessas informações eu já estou conseguindo montar meu escopo direto vocês viram que antigamente bem no começo eu estava montando o escopo indireto eu estou mostrando as duas versões como eu monto direto e indireto eu mostrei a versão indireta e agora estou mostrando a versão direta beleza aí agora eu posso utilizar o Hping para verificar se o ativo no caso o dispositivo pode ser um computador um servidor ou alguma coisa que está ligado à rede e quais serviços estão funcionando então eu posso fazer o Hping menos S e passar um DNS em uma porta-alvo e ele vai me retornar alguma coisa se ele está funcionando ou não beleza e eu tenho a parte de análise de vulnerabilidade essa parte é essencial para o Hping vocês viram que indiretamente a gente estava fazendo a análise da vulnerabilidade mesmo a gente montando todo o contexto a vulnerabilidade estava ali por trás a gente estava vendo os possíveis vetores de ataque o que eu vou estar falando aqui vão ser por exemplo de falhas de aplicações mas a gente viu a falha do vetor humano e agora a gente vai ver a falha do vetor aplicação da programação então essa parte é essencial do trabalho de pen test se ele consegue achar uma falha e não divulga essa falha ele vai ter uma carta na manga essa carta na manga ele pode utilizar tanto para o bem tanto para o mal ele pode utilizar de uma maneira legal e chegar na empresa e falar assim olha tem uma falha aqui isso e isso isso já existe um trabalho formal chamado de book about os profissionais de segurança eles se submetem a uma empresa e ela fala assim você foi solicitado na empresa XPTO por exemplo para testar o website deles se você arranjar um XSS lá por exemplo um XSS é Flecto você ganha tanto se você arranjar um RFI você ganha tanto então tipo você tem esses trabalhos remunerados então em tese só se fosse uma situação bem específica compensaria você manter um código de exploração guardado e você tem esse código guardado ele se chama Zero Day quando você submete um Zero Day se não me engano a Google quando você submete a Google são 13 dias passando esses 13 dias da da informação que você sabe resguardar a empresa para ela não ser para ela não ser atacada pelaquele exploit tipo você avisa e você submete se a empresa não corrigiu nesses 13 dias você só pode o aviso foi dado o período legal foi dado e ela não corrigiu beleza beleza então o que que ocorre a falha é uma falha no conhecimento é um conhecimento técnico tipo de quem está fazendo a manutenção a falha ela pode ser uma preocupação uma falta de preocupação da empresa tipo o senhor da empresa não está ligando para a empresa só quer que ela funcionar beleza uma falha de atenção simplesmente por não olhar ou pior de tudo que é o copepatch que é você copiar e colar então você tem uma solução de segurança você tem um falho de borda que vai sair todas as suas conexões e você vai lá na internet e dampa uma configuração para ela e coloca lá e acha que está tudo certo não você tem que basear o personalizado para a sua empresa porque tudo que a gente está falando entra no OSSTM ela é flexível ela vai encaixando com os padrões de segurança vocês viram que eu estou falando do PETS mas por trás nas políticas de segurança entra a OSM beleza beleza aqui é um site onde vocês podem achar várias falhas e provas de conceito que seriam essas vulnerabilidades para vocês testarem seus conhecimentos ou até mesmo submeter as suas POC suas provas de conceito está aqui na apresentação no final dela eu vou estar disponibilizando para vocês o senhor quer que mande o link por onde? lá no grupo mesmo? os slides a gente vai publicar depois no nosso site do Conferência 2 lá beleza então vai estar lá pessoal se vocês quiserem dar uma lida nos links ou mesmo de final print digitais são sites que pelo menos quem está na área da segurança e da informação vai conhecer beleza então a gente tem ferramentas que fazem análise de hosts que elas vão analisar e corrigir essas falhas mas você pega e olha assim a ferramenta ela está explorando a minha empresa ela pode ferir a integridade dos meus dados mas não se você ver o conceito mesmo e na prática o que a ferramenta vai fazer ela vai comprar no CVE que é a própria conceito que é aquela versão de uma aplicação foi foi explorada com a versão que está instalada basicamente isso que os scanners fazem você tem que dar você tem que dar permissão à ferramenta para ela falar assim ó verificou é vulnerável explora por isso a maioria das ferramentas que fazem esse tipo de coisa tem duas funções a função check que ela apenas vai verificar e a função exploit que ela vai verificar e explorar beleza então exemplos dessas ferramentas a gente tem a openvast o rapt7 que que são os bons do nexo nexplos e do metexploit do metexploit pro e a core impact beleza agora a gente vem para as principais bugs no caso seriam as blocais que seriam as buffer overflow remoto que também seria buffer overflow e as aplicações web na aplicação web eu vou ter um command injection uma rfi uma lfi o sql e o site script são as principais como o o option ele é da alasb todo ano alasb no geratório com as principais dez falhas não tem um prazo assim de um ano geralmente três ou quatro anos que roda o projeto que aí sai de três a quatro anos tá bom obrigado por sua informação nada então se você puder ir puxando para o encerramento porque daqui a pouco a gente tem a próxima aí já por favor ah não seria basicamente isso e eu ia falar um pouco só sobre o THG mesmo que seria a parte de quantificação prática e fazer um pouco de publicidade não é bacana termina isso então tá tipo então pessoal com um com um projeto chamado THG tipo tá aí o que que significa o THG o conceito dele é The Hacker Group ele é uma POC que eu tô tentando desenvolver que prova que o Metexploit desenvolvido em Python seria muito melhor do que o Metexploit desenvolvido em Ruby fazendo uma comparação bem direta no repositório do Metexploit ele é um framework excelente não tem nada pra reclamar do funcionamento e nem do desempenho dele porém ele é todo mal organizado e qual que é melhor você ter um software desenvolvido em Ruby ou um software desenvolvido em Python a POC em si ela é voltada pra parte de programação não pra parte de funcionabilidade a gente vai ver o fluxo de trabalho qual que fica mais rápido eu desenvolvi um exploit no RAM ou eu desenvolvi um exploit em Python e é basicamente essa POC que eu tava dando uma olhada no GT RAM ou no GT RAM no Reddit e eu achei legal e eu iniciei esse projeto nesse intuito da gente conseguir fazer um 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 feito em Python e fazer a comparação de linguagem mesmo naquela escalação de bits qual que seria melhor então eu posso finalizar a apresentação aqui ó se já acabou o meu tempo bacana você vai demonstrar a ferramenta aí em si ou não? não eu posso demonstrar também em si mostra aí rapidinho pô vale a pena mostrar o que é que ela tem? vem? tá vendo? tá ótimo tá dando pra ver beleza eu só tenho um módulo de técnica quando eu tô triando as classes eu faço uso eu faço um show um options ele vai ter duas três opções aí onde ele vai mostrar as informações do módulo inteiro a missin que tipo é apenas as informações que o módulo vai precisar rodar e a options que ele vai mostrar tudo então se eu faço o info ele mostra tudo do módulo se eu faço missin ele apenas vai me mostrar a informação que ele precisa ser setado pro módulo funcionar se eu faço um show options ele me mostra tudo ele não me mostra essa parte do módulo ele apenas vai me mostrar as opções então exemplo meio prático o módulo funcionar a conexão tá funcionando Eu seto o host que eu quero, a conexão vai ser em local host, eu passo um set port, 90, 90, eu posso setar quantos targets eu vou ter dentro dessa conexão de 4, como é só colocar 2, logo básico, e eu vou colocar o set timeout de, sei lá, um segundo. Então, ele pegou, por exemplo, ele pegou e me deu um erro na mensagem, esse erro que eu estou consertando agora, mas se eu não tivesse ativado o debunker, ele não ia funcionar, mas é isso aí, o projeto está funcionando, tipo, eu estou tentando ter essa foto, quem quiser, tipo, para dentro do projeto, para aprender até mesmo um ponto de página na prática, e um ponto de run, porque o projeto está tão interligado, e é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Pô, meu querido, bom demais, fico feliz aí, acho que tinha que realmente mostrar a ferramenta, é uma ferramenta bem bacana, bem interessante, desenvolvimento teu, desenvolvimento teu BR, né, a gente tem que sempre elevar o que sai aqui do Brasil, acho que é bem bacana. Parabéns pelo teu empenho aí, cara, porque você está crescendo cada dia mais, não fica nervoso não, tua aposta foi bacana, foi muito bem elogiada. Muito massa, Luiz, parabéns, cara. Obrigado aí, cara. Finalmente, o diferencial. É isso aí, cara, eu quero agradecer pela oportunidade, lá do começo. Ah, tamo junto, cara, valeu mesmo, obrigado. Tchau, tchau, até mais. A gente se deprindo. Falou, meu querido, até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.